Grêmio está próximo de anunciar a contratação do atacante Janderson do Corinthians. O Grêmio tem negociações bem caminhadas para a contratação do atacante Janderson do Corinthians, o jogador que é uma indicação do técnico Wagner Mancini. A negociação que já está em fase final com o Grêmio vencendo as concorrências de América Mineiro e Atlético Goianiense. O desejo de Janderson em atuar em Porto Alegre pesou na hora de escolher seu novo clube, o atacante que optou pelo Grêmio por conta da vitrine. Janderson tem 22 anos e atuou nas duas últimas temporadas pelo Atlético Goianiense, onde somou 92 jogos e 9 gols, o jogador que trabalhou com Wagner Mancini no clube goiano em 2020. O contrato do atacante com o Corinthians vai até o final de 2023. Marlon Freitas botou para o Janderson, bateu para o gol! Ele mete para o Janderson, entra livrão, livrão na direita! Janderson vem pelo meio, olha a boa chegada, boa chegada, Janderson pode bater, bateu direito! Bate em pé direito, um chute cruzado não deu pra dar nem... E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau! Tchau! Tchau!